Ganhou! Ganhou! Gol! 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 Que golaço, hein, velho? Caralho! E foi, hein? Olha! Vem, velho. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece, faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Ai, 10 minutinhos, vamos ter que segurar, pô, cão. Eu vou ter que segurar, pô, cão. Ai! Ai! Ai, o Thaliska não! O Thaliska não! Thaliska tão horroroso! Brincadeira! Hahahaha! Alisson! Alisson! O Salvador Alisson! Gal, Gal, Gal! Estou lendo o chat e vi que você está com problemas para cruzar, todo mundo está falando disso. Não faz! Por sorte, eu faço na sage então! Tri! K! Se quiser vir cruzar comigo eu te ajudo! G! Três! X! X! PELA! Cara, eu, 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 eu... Onde é que eu ponha a mira do goleiro? Eu não tenho mira, tá ligado? Partiu! Quem sabe, pra recolocar o time em vantagem! E pegou, tem sobra! O cara voltou! O apito final do primeiro tempo! O goleiro pulou e o goleiro voltou! O intervalo de jogo, daqui a pouco tem mais bola rolando! Ah, mas aí eu tenho que botar muito, por um lado? É o normal! Pepe! 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 Não, 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 não! O time! Vem o time no ataque! Atenção! Vale o gol! E a arbitragem do... Ah, tem um cu que ar... Por impedimento! Meu cu! Fez quase tudo certo! Mas ficou um pouco a frente no lance! Clube do Sanchez! Chuchinho do quanto! Chuchinho do quanto! Grande abraço! Graças a Deus! Graças a Deus, velho. Tem um segredo para ganhar todas as partidas. Primeiro, você faz um gol, mas... Você não pode tomar gol. O que foi isso? Caralho, bicho. Nossa, caralho. Já saquei que Fred Casimiro me melhorou um pouco. E o time vai para o ataque. Não, mas a gente vai transmitir. Oh! Esse gol vai faltar, Jesus! Esse gol vai faltar, Jesus! Ô, Caio, a vitória está encaminhada. Agora me conta. Pega a mal fazer cera em casa? Depende. Tem gente que cobra... Brincadeira. Tem outros que... Brincadeira. Esperando uma falta, velho. Com a batida nova e tal. A gente passa a metade do segundo tempo. São 25. Depois mais 20, pelo menos. Para a bola... Ele vai fazer isso contra a cara boa. O Arthur se machucou, cara. Não dá mais para continuar, ele insiste. Porra, Arthur. Funciona a pressão no meio-campo para recuperar a bola. De muito loud. Gol! De novo! O terceiro do jogo! O terceiro do jogo! De novo! Vamos! O terceiro do jogo! Vamos! Obrigado.